Aqui vem o Boom Shakalaka! Quem acompanha a NBA mais de perto vai saber que ele é um jogador não draftado, que nas últimas 5 temporadas foi um bom role player no time do Utah Jazz, sendo titular indiscutível nas últimas 3 temporadas. Nessa última off-season, o ala de 29 anos foi trocado do Utah Jazz para o Brooklyn Nets por uma escolha de primeira rodada no draft, e nos 16 jogos dos Nets na temporada, o O'Neal foi titular em todos eles, com uma média de 35,6 minutos por jogo, atrás apenas de Kevin Durant e Cary Irving, quando disponível. O vídeo de hoje é o quarto da série de Triple Doubles Improváveis, que já conta com vídeos de Ben Uzzow, de Chuck Hayes e de Austin Reeves. Mas afinal, por que o Triple Double de Royce O'Neal é tão improvável? Nas suas 5 temporadas em Utah, Royce O'Neal teve médias de 6,2 pontos, 4,8 rebotes e 2,1 assistências, tendo como melhores marcas 7,4 pontos em 21-22, 6,8 rebotes em 20-21 e 2,5 assistências 3 vezes. Nunca me pareceu um jogador que fosse conseguir um Triple Double algum dia. Em Brooklyn, nas 15 partidas até então, as médias eram de 9,8 pontos, recorde na carreira, 4,5 rebotes e 3,9 assistências. Mais uma vez, parecia ser um jogador que não conseguiria um Triple Double durante a temporada. Mas ele conseguiu ir de um jeito heróico. Royce O'Neal chegou à última aposta de bola do jogo, com 9 pontos, 9 rebotes e 11 assistências. Qual seria o único jeito de ele completar um Triple Double, conseguindo ponto e rebote na última jogada? E não é que ele conseguiu? Vamos aos lances de Royce O'Neal no jogo. No primeiro ataque do jogo, Anthony Simons errou o floater e O'Neal pegou seu primeiro rebote. Ele mesmo puxou o contra-ataque e abriu para Joe Harris acertar o arremesso de 3 pontos. Primeira assistência para ele. O segundo rebote veio após arremesso desperdiçado por Jeremy Grant. O'Neal puxou o contra-ataque sozinho e finalizou com a mão esquerda para os dois primeiros pontos. Mais um rebote após erro de Yusuf Nurkic e longo passe para Nick Claxton pegar no ar e fazer a cesta. Duas assistências. Agora Jeremy Grant errou o midranger e 4 rebotes para Royce O'Neal. Simons para Harris, para O'Neal e de volta para a cesta de 3 de Joe Harris, terceira assistência no jogo. Mais uma assistência, agora para Ben Simons finalizar com um belo Eurostep. É a quarta. Perry Mills rouba de Shade on Sharp e passa para Royce O'Neal fazer a bandeja mais uma vez com a mão esquerda. 4 pontos. Pick and roll clássico de O'Neal para Nick Claxton, para a quinta assistência doada de Brooklyn. Num ataque seguinte, mais uma vez de O'Neal para Claxton, que faz a cesta fácil. 6 assistências. Dessa vez, O'Neal cobra o fundo bola para Kevin Durant, que acerta mesmo desequilibrado. 7 assistências. E mais um fundo bola. Agora uma ponte aérea para Ben Simons. Oitava assistência de Royce O'Neal. Enfernee Simons de 3, quinto rebote de O'Neal no jogo. Ben Simons na transição para a primeira cesta de 3 de O'Neal no jogo. 7 pontos para ele. Watanabe para Curry, para O'Neal. Ele parte para a cesta e chega aos 9 pontos. Números de Royce O'Neal até o intervalo. 9 pontos, 5 rebotes e 8 assistências. Essas 8 assistências já igualavam a melhor marca da carreira dele. Aí talvez já dava para imaginar que ele fosse conseguir um triple double. Vamos para o segundo tempo. Os sexto e sétimo rebotes não tinham imagens disponíveis. Então vamos para a nona assistência de Royce O'Neal no arremesso do corner de Watanabe. Na sequência uma jogada muito parecida anterior com o arremesso de Yuta Watanabe exatamente do mesmo lugar. Décima assistência. E também já vimos uma igual a essa antes. Pick and roll com Nick Claxton. 11 assistências. Lillard erra a bandeja e O'Neal pega o oitavo rebote. Falta pouco para o triple double. O nono rebote veio num lance livre desperdiçado. por Yusuf Nurkic. E então chegamos à última posse de bola. O jogo estava empatado em 107 a 107. E Brooklyn tinha 6.5 segundos no cronômetro para tentar fazer a sexta da vitória. O único jeito de O'Neal completar o seu triple double seria pegando um rebote e fazendo pelo menos um ponto nessa última jogada. E não é que o cara foi capaz de fazer isso? Após a saída de bola do próprio O'Neal na lateral, Kevin Durant partiu para cima de Jeremy Grant, fez o arremesso e O'Neal veio voando para pegar o rebote e fazer a sexta. Não só ele pegava o décimo rebote no jogo, como também chegava a 11 pontos, conseguindo o improvável triple double. Que sexta do Royce O'Neal, que permitiu que ele fosse eternizado aqui no Bunchakalaka como dono de um dos triple doubles mais improváveis da história da NBA. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo. Mais uma vez, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Tem um botão de se inscrever aqui embaixo. Ainda tem uma meta de chegar a 100 mil em algum momento dessa vida. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.